O economista descobre que está sendo traído pela sua mulher no mesmo dia em que ele vai ser demitido do seu emprego. Em torno desse drama pessoal se enredam a crise econômica, a crise política, a corrupção, os escândalos, as disputas ideológicas que mobilizam o Brasil de hoje. Este é A Tirania do Amor, o novo romance de Cristóvão Teza, esse é o tema de hoje do Clube do Livro. Está aqui conosco o autor Cristóvão Teza, bem-vindo. Obrigado, tudo bem. Mais uma vez, a terceira vez acho que você vem ao clube, né? Isso, já vim outras vezes aqui conversar. Nossas encarnações, nas encarnações anteriores do programa. Isso. Parabéns pelo livro, está belíssimo. Muito obrigado, obrigado. Queria começar perguntando, enfim, os seus dois romances aqui anteriores, já no título você tem a marcação profissional, você tem o professor e você tem depois a tradutora. E também são dois romances muito enredados com o Brasil contemporâneo. Certo. A tradutora, por exemplo, tem lá Escândalos da FIFA e Corrupa em volta da Copa. Certo. Mas são profissões próximas de você. Você foi professor da Universidade do Paraná, tradução e escrita criativa de uma maneira ou de outra estão ligadas. E aí você saiu desse universo. Fomos como economista. Por quê? Olha, não tenho muito controle sobre isso aí. Você me deu vontade de sair um pouco do meu universo de referência. De certa forma, a tradutora sai porque o ponto de vista, por exemplo, da tradutora é uma mulher. Sim. É uma perspectiva feminina. O tema era a Copa do Mundo. Não era ali o... No caso do professor, o que entrou foi a história recente do Brasil dos últimos 40 anos. Quer dizer, a história dele na universidade. Nesse caso, eu queria escrever um livro que tocasse... O tema original era alguém que tinha escrito um livro de autoajuda. O primeiro título que era era a Matemática da Vida. Mas tinha escrito um livro de autoajuda como uma aposta. Eu também posso fazer um livro de autoajuda e ganhar dinheiro com isso. E a partir disso eu fui criando a biografia. Eu imaginei como economista, imaginei alguém que fosse um gênero da matemática, ele tem uma habilidade extraordinária, capaz de tirar equações de cabeça, aqueles tipos raros. E aí foi se formando a biografia dele, aquela situação. Começou um livro que era para se passar em Curitiba. Ele era para ser um funcionário do Banco Central. Eu transformei em um funcionário de uma financeira privada. Saiu de Curitiba, foi para o Centro Econômico do Brasil, que é São Paulo. E esse é o processo da escrita. Quer dizer, depois de três, quatro páginas, você já é mais escravo do livro do que ele ter um escravo. O ato de escrever começa a te conduzir. Você mesmo coloca a sua própria armadilha. E aí foi crescendo o personagem. Mas algumas coisas desse projeto original ficaram. Ele, de fato, é economista. Ela descobre que ele tem um inusitado livro de autoajuda que chama A Matemática do Amor. Que seria um dos motivos do livro, que o tempo todo volta. E aí entrou depois aquela relação com... O próprio sobrenome dele nasce do Espinosa, da ética de Espinosa. O sobrenome do autor é do personagem Otávio Espinosa. Espinosa, que ele descobre que seria o nome dos cristãos novos da Penínsia Libérica. Que seria um judeu convertido, etc. Ele gosta de se imaginar como descendente do filósofo. Ele brinca com isso. É tratar a neta do filósofo, etc. Porque a ética é como se fosse uma espécie de autoajuda da Renascença. Que a alta filosofia é serviço da correta conduta humana, etc. Aquela questão. Você teve que estudar a economia para... Eu li bastante. Eu acho que no Brasil todo mundo é um pouco economista. Pelo menos na minha geração, quem se formou na era da hiperinflação. Aquela inflação de 30 anos. Você tinha que se virar. Tinha que aprender. Tinha que aplicar. Tinha que receber o dinheiro já correndo para o supermercado. Tinha que se defender da corrosão econômica. Então, isso é um certo lastro. Mas depois, claro, eu comecei a ler a história do dinheiro. Comecei a ver aspectos econômicos. E, claro, você como escritor, você sempre tem uma certa... Tudo me interessa. Então, é principalmente uma área dessa que está no centro da vida moderna. Que é a economia. Mas você está pronto para dar indicações de investimento? Não. Para isso, precisa ter dinheiro antes. Não. É só informação mesmo. Saber como é que funciona a máquina. E tem esse lado que é muito interessante de ele ser... Nem toda economia. A economia trabalha com calculadora também. Sim, sim. Não é o caso do Otávio. Ele consegue fazer a raiz quadrada. É, ali eu criei um motivo literário. Quer dizer, o fato dele ter uma habilidade extraordinária, como algumas pessoas têm para matemática. Decorar 30 números de CPF. Saber o número primo de tanto ou a equação, a raiz quadrada de tal número. Ele instantaneamente. E o pai dele chamava ele de Mel Mozart. Que era um gêniozinho desde criança. E logo depois ele percebe na formação adulta que aquilo não era suficiente para fazer dele um grande economista ou um gênio das finanças. São habilidades distintas. Mais ou menos como aquele jogador de xadrez extremamente habilidoso que se mostra incompetente em várias outras coisas da vida real e concreta. Então, o Espinhosa vive muito essa dicotomia. Perfeito. Agora, o livro se passa já em 2017. Sim. No ano passado. Eu não quis botar uma data específica. O professor tem uma data específica. É o dia que morreu o Papa. O Papa renunciou. A renúncia do Papa, aquela dia, é uma espécie de referência para a história do Eliseu, do romance O Professor. É uma coisa muito particular. Exatamente. O Papa Borreta sempre contava, renunciar o Papa. Exatamente. A renúncia é uma espécie de índice, o mundo está virado. Nesse livro, eu peguei o clima de 2017. Então, é o único dia, o romance passa no único dia, mas eu não coloquei uma data. Aparecem fatos de momentos diferentes. Quer dizer, eu ficcionalizei uma certa atmosfera do país durante 2017. Girou basicamente em torno de se o homem cai ou não cai. Será que lá que era o... Essa era a grande questão. Aliás, não se menciona o nome do homem. Não se diz Michel Temer no momento do livro. Não, não tem. Evitar datar demais o livro, ficar uma coisa mais episódica. Na verdade, o centro do livro está na cabeça do Otávio Espinhosa. Quer dizer, o objeto da literatura são as pessoas. Quer dizer, como ele... Aquele momento é uma espécie de hipótese de existência, que eu acho, eu defino o romance como criação, a representação de hipóteses de existência, uma maneira de você tentar entender o que se passa no momento presente. E o romance presta muito a isso, a ter o ouvido atento para o momento presente. Ele está muito ligado com a linguagem imediata, com o dia a dia. Você pega todos os grandes... Desde o século XIX, os clássicos, o romance nunca fugiu de discutir questões contemporâneas, imediatas. É, porque existe uma acusação recorrente em torno da literatura brasileira contemporânea de que não trata do Brasil. Você acha que isso é equivocado? Eu acho que está a dois momentos. Se você pensar, por exemplo, a literatura do século XX, clássica do Brasil, ela mais ou menos se encerrou ali no meado dos anos 70. Essa visão que eu tenho. Os grandes nomes, todos os grandes nomes. Pega lá o Graciliano, o Marais Rosa, o Carlos Drummond. Quer dizer, uma literatura que foi ali até o meado dos anos 70, consolidou a imagem do que foi a literatura brasileira no século XX. E havia uma grande preocupação com questões sociais. Estão presentes. Estão presentes no Graciliano, estão presentes no Jorge Amado, Então, tudo isso aí era o próprio, na poesia, no próprio Drummond, o ouvido para aceitar o presente. Dos anos 70 até os anos 2000, começa a haver uma espécie de hibernação na literatura brasileira por várias circunstâncias. A ditadura militar, o refúgio do escritor na universidade, o crescimento da universidade brasileira, que passa a ser uma espécie de proteção do escritor. A teorização literária, a sofisticação da teorização literária via o formalismo francês. Tudo isso que mudou o perfil. E aí começou, de certa forma, um certo horror ao social, à literatura panfletária, vendo aquela produção mais, digamos, de preocupação social imediata que se fazia antes, como uma coisa que não literária, quer dizer, houve um certo domínio formalista ali na... Isso, eu acho que na virada do ano 2000 mudou, com uma nova geração, com a implosão da internet, com a urbanização brasileira, quer dizer, houve uma mudança de perfil social do país brutal, desde o plano real na virada. E essa nova geração não tem problema com isso. Está cheio de livros surgindo sobre o Brasil contemporâneo. E muitos numa perspectiva não simplesmente polarizada, ou doutrinária ou ideológica, quer dizer, o que é uma tragédia. Realmente aí é uma literatura que fica pequena. Então, é um material riquíssimo para se tratar literalmente. Você acabou de mencionar essa coisa, enfim, a polarização ideológica, muito armada que se existe, sobretudo em redes sociais. Prevejo que nesse momento, quando a gente estiver falando, vai ter gente falando disso aqui no Facebook. Certo. E declarando lá a sua simpatia por esse ou aquele candidato presidencial meio ombrosiano. Mas, enfim. Sim. Você tem que isso contamine, de alguma maneira, a recepção da tirania do amor? É um livro que não foge, assim, eventualmente, de questões identitárias, por exemplo. A questão do negro, a questão da mulher. É, enfim, além de todo o tema de, enfim, a empresa em que o Otávio está trabalhando foi pega ali na malha do que parece ser uma lava-jato. Então, todas essas coisas estão imbricadas ali. Você tem receio de que a leitura seja muito contaminada por isso, seja muito armada? Olha, eu acho que não, porque a vida das pessoas, às vezes a gente pensa que a política ocupa 90% da cabeça da pessoa, mas não funciona dessa forma. A gente, às vezes, está mais preocupado com o encanador que vem consertar o vazamento da cozinha, com outras questões, comezinhas do dia a dia. A política fica num plano quase que de conversa de táxi. Aquilo que você, entre uma coisa e outra, você fala disso aí, né? É claro que tem uma polarização para descobrir se esse é um livro de direitos ou de esquerda, que é uma besteira total, a literatura, ela existe justamente para transcender essa limitação, essa polarização. E o Otávio, ele passa naquele dia, todos os temas que passam na cabeça de uma classe média letrada, de uma alta classe média letrada brasileira, de alguma forma está se perguntando questão racial, questão de identidade, questão da corrupção, junto e entremeado com a vida pessoal dele, o problema com os filhos. E tem o filho dele, que é o Daniel, que é um cara de esquerda, que está envolvido nos movimentos sociais, tem 17 anos, 18 anos, está começando a universidade, com quem ele, o pai, tem problemas sérios, mas são problemas menos ideológicos e muito mais afetivos. Por exemplo, o problema de pai e filho, que é uma coisa eterna da contestação. Então, eu não tive medo de tocar em nenhum desses temas. Eu espero que o leitor também não tenha medo de ler o livro com a cabeça mais solta. Bom, o título é a Tia Aninha do Amor. E, na verdade, o que talvez seja uma questão mais premente para o personagem, até do que a própria demissão que ele está esperando, é, enfim, é a questão, enfim, ele descobre que a mulher dele está sendo traída pela mulher, que a mulher tem um caso com uma pessoa no escritório dela, ele é economista, ela é advogada, e ele começa com uma frase muito particular, que ele está decidido a abdicar do amor, a abdicar do sexo. Exatamente, é. Eu achei muito interessante esse início, assim, me lembrou a desonra do sul-africano, né? Sei, sei, do que é isso. Que ele começa dizendo que o personagem, né, ele tinha, para uma pessoa da sua idade, tinha resolvido muito bem o problema do sexo. O sexo pode ter um problema. Você sente alguma ligação com isso? Que ele resolvia tendo mulheres que ele pagava e tinha casas. Exatamente, exatamente. Ele resolvia, ele profissionalizou a questão dele. Olha, ali foi um tipo de impulso narrativo, é uma maneira de você colocar imediatamente um problema, uma questão que enquadra um tipo de resposta e que foi, começou a ficar condizente com o caráter do Otávio Espinhosa, que é um racionalizante quase obsessivo. Ele chega a ter traços de autismo na geometrização do mundo, assim, né? Então, é como se fosse uma resposta matemática à questão. Eu estou com um problema com a minha mulher, ela está me traindo, eu vou abdicar do sexo. E aí ele coloca mais uma questão, ele diz, não é uma abdicação ideológica no sentido de que o religioso, por exemplo, abraça o celibato, não existe ninguém acima de mim, não é Deus que está me mandando. É uma questão estritamente pessoal, uma questão lógica, racional, e que através disso eu vou... Claro que ele dá com os buros na água, eu não quero adiantar o livro do meu feitor. Sem spoilers, como você diz hoje. Mas é o tipo do projeto que tem sérios problemas para ir para frente. Mas aquilo, para ele, de certa forma, põe uma baliza, assim, para a partir dali ele pensar como é que ele vai resolver aquele fracasso pessoal, né? É um... Aliás, é um livro muito pontuado por fracassos, né? Sem esquecer. Você pensaria, assim, um sujeito com a habilidade matemática que ele tem, assombrosa, de dar com os complexos. Isso foi o... Aí eu venci meu próprio complexo, eu sempre fui ruim em matemática, então eu criei um personagem. Eu, quando jovem, cheguei a fazer um científico que não tinha matemática, eu passei em álgebra, assim, no quarto do ginásio, raspando. Eu também tive esse problema. Aí eu escolhi aquele científico que não tinha matemática, agora eu criei um personagem que tem todas as habilidades que eu jamais tive, assim. Você deve ter escrito uma coadura do lado. Sim, claro, claro. Ele fazia cálculos, as relações que ele faz e tudo. Mas eu ia perguntar outra coisa. Você acha que esse é o... Enfim, como é um livro também sobre o Brasil, claro que é o romance, a preocupação é com o indivíduo, né? Esse Otávio Espinhosa, que é o nosso personagem, que está mobilizando o leitor, ele vai ir na primeira e última página, mobilizar para saber que fim vai ter esse cara, se ele vai realmente abdicar do sexo, essa coisa. Mas, ao mesmo tempo, você pode sempre pensar, né? Você tem uma leitura meio alegórica, assim. Você acha que é um pouco, assim, um retrato do Brasil, assim, de aspirações frustradas? Aqui está um homem que devia ser brilhante, aqui está um homem que tinha uma habilidade excepcional, mas que não chegou lá. De alguma maneira, ele não chegou lá. De alguma maneira, ele está parado ali num emprego mais ou menos medíocre, confortável, mas medíocre, e que está ruindo esse mesmo. Eu não pensei nisso, mas é um tema forte, né? A literatura lida com infelicidade. Eu sempre brinco, digo assim, o que faz o escritor, o que faz o escritor, é infelicidade. A felicidade não escreve, a felicidade vai ao cinema, namora, se dá bem com a família, se infeliza que gira na literatura. Então, ali, tematicamente, é de fato, é uma história, porque o 2017 em Brasil foi simbolicamente um índice disso aí, de uma coisa fraturada, de coisa em saída. Mas eu não pensei, o ponto de partida é a cabeça do Otávio Espinhosa. Como é que eu fui criando ali essa hipótese de existência, que é aquele dia dele ali. Mas, de fato, é uma sucessão de fracasso. Se bem que tem um toque ali pela Débora, eu acho que é um contraponto, que ele... Que não chega a ser uma saída, mas ele é a colega de escritório dele. Exatamente, uma colega de escritório, com quem ele mantém uma relação afetiva, assim, com um peso, que abra alguma dimensão, justamente sobre o sexo, né? Que é um negócio que acaba fechando o livro, é justamente o contrário do seu início. Falar em Débora, né? Eu deixei essa pergunta, mas você já levantou a personagem, né? Enfim, tem essa coisa, assim, que lá pelas tantas tem... Uma coisa, um aspecto muito interessante do romance é que os personagens principais nunca estão na caixinha, né? Parece absolutamente inusitado que um cara como Otávio Espinhosa vai escrever um livro de outra ajuda. Ele escreve um livro de outra ajuda. Não tão bem sucedido quanto se esperaria um livro de outra ajuda, mas o livro está lá. Teve alguma leitura. Com pseudônimo. Isso, é. E a Débora também tem isso, né? A Débora, enfim, é uma figura que é financista, economista também, também trabalha na mesma empresa que eu, que é colega do Espinhosa. Ela chama de herdeira, porque o pai dela é banqueiro e tal, mas ela publicou um livro de poesia. E aí tem um detalhe curioso, assim, que o Espinhosa diz assim, né? O único verso que me marcou do livro, o único verso que eu lembro, é o que diz assim, né? O gênero humano não suporta tanta geometria. Tem muito a ver com ele. Espinhosa, né? E esse é um verso de Cristóvão Tesa. Tá certo, é verdade. E o prosador me confesso, um livro artesanal que eu mostro esse ano. Eu me pergunto assim, quem plagiou quem? Foi a Débora que plagiou você ou você plagiou a Débora? Eu achei que não. Esse poema é bem anterior, é um poema de um, dois anos atrás. Eu nem tinha pensado no romance. Mas quando, ao fazer a imagem dela como autora de um livro de poesias, eu me lembrei desse aí que encaixava, que é justamente o que ele vai se lembrar, porque ele é um matemático, um racionalista, o gênero humano não suporta tanta geometria, que é uma espécie de contestação. Mas ali foi, eu plageei a mim mesmo, né? Mas tem um verso dela que foi criado no romance, que é aquele dos bambus e tal. Ah, é verdade, tem o segundo verso. Que ele acha tolinho, assim, que ele diz, ah, é uma coisa tolinha e tal. O verso que é seu e o verso que é tolinho. Aliás, esse livro foi uma edição artesanal de 300 exemplares. É verdade. O leitor que quiser não acha mais, ou será que ainda é possível? Não, tem na tipografia Quelônio lá, tem que mandar um e-mail lá para a tipografia Quelônio do Bruno Zeni aqui de São Paulo. É que precisa coragem para publicar um livro de poesia, né? Mais do que um romance? Muito mais, muito mais. Mas a poesia é uma coisa dificílima, a poesia é muito difícil. E eu, por acaso, comecei a cair uma inspiração de três, quatro anos atrás, comecei a juntar uns poemas. O editor da Quelônio, que faz livros artesanais, lê um dos poemas, disse, por que vamos fazer um livro e tal? E eu achei a ideia atraente justamente por ser uma edição limitada, um objeto feito em linotípico, duas cores, uma peça, assim, curiosa. Submeti a alguns leitores que não me assustaram muito, assim, parecia que estava razoável, então eu disse, não, vamos arriscar. E assim saiu, eu, prosador, me confesso. Que é uma coisa que me agradou muito, porque a poesia... É o título, aliás, não é? É, é porque a poesia também... O título está dizendo que não é poeta, é o prosador. Eu, prosador, me confesso, porque a poesia tem uma capacidade de síntese, uma questão de eu me colocar também. Aquelas teorias que a gente cria para uso próprio, para mim, a poesia é a fala em que o poeta se entrega inteiro. Ele está... entre o verso e o poeta não há distância. É ele que fala. É justamente o contrário da prosa. Quer dizer, entre o prosador, entre o escritor e a narração, tem uma distância. Tem, obrigatoriamente, uma distância. É um outro que fala lá. Quer dizer, quando a Débora cita esse... Quando aparece esse verso em função da Débora, ele já está mais distante de você. Exatamente. Ele já está observando de longe ali. Não é uma... Ali eu usei, simplesmente, como uma peça... Encaixei uma peça ali no romance, né? Mas a poesia tem esse fascínio. E, primeiro, que é uma coisa que eu não consigo escrever por decreto, como a prosa. Quando eu escrevo o romance, eu passo o ano inteiro, de segunda a sexta, das nove às meio-dia, eu entro no escritório e toco o livro. Eu não jamais vou chegar lá e dizer, agora, eu vou escrever um poema. Abrir, mas, é, né? Baixa a inspiração. Isso não acontece. Quer dizer, o poema, a qualquer momento, dá um estalo, um verso, e daí eu vou lá e dá vontade de escrever uma coisa mais espontânea, mais misteriosa. Perfeito. Você já está escrevendo um novo romance? Esse vai ser um ano de trabalho, assim, que eu estou com uma sequência de quatro livros, esse de poesias, está saindo agora o, esse, A Tirania do Amor. Em breve deve sair, pela editora dublinense, um conjunto de ensaios, que são conferências que eu fiz nos últimos dez anos, que são sete conferências, que eu revisei, de texto que se chama Literatura à Margem, que é uma visão do escritor falando sobre o seu ofício de escritor, né? Que você já fez um pouco daquele espírito da prosa. Exatamente. Esse aí são papos, palestras que eu fiz na USP, outros na Academia Brasileira de Letras, e os textos estavam lá parados. fiz uma revisão, ficou um volume interessante, senta em poucas páginas, que a dublinense lá vai lançar. E em agosto sai a reedição do Trapo, do meu romance Trapo, que é de 88, os 30 anos do Trapo. Uma edição crítica, que é um livro interessante, porque ele tem um fã-clube, ele nunca parou de ser editado, tem uma história longa já, desses 30 anos, e foi um livro que me lançou nacionalmente na época, eu tenho uma relação carinhosa com ele. E a Beth Bright, a professora Beth Bright, fez um prefácio crítico, colocando o Trapo no conjunto da minha obra, e eu escrevi um pós-fácil contando a história da história, porque é um livro muito engraçado, que na época o Leminski fez o pós-fácil, eu não sabia, foi o editor lá da Brasilense, que caiu o Graco Prado na época, e o Leminski fala mal do livro, é o único caso, estava com muita má vontade e tal, e eu conto a história desse embrólio, do famoso pós-fácil do Leminski sobre o Trapo, e o que isso representava ali no final dos anos 70, 80 e tal, é já um olhar de fora, assim, bem mais maduro daquilo lá, então vai ser um ano de trabalho, mas é claro, a cabeça não para, estou pensando em alguma coisa, talvez para começar no ano que vem. Então você não engreda imediatamente depois de publicar o livro, você não consegue dar o tempo, tem que dar uma parada, tem que dar uma parada, agora até entrar num outro, cada livro é um mundo muito à parte, muito isolado, assim. E você tem um privacidade sobre o que você teve para a Finlândia? Eu vou para a Finlândia dia 23, participar do Festival Literário de Helsinki, porque está saindo lá o meu romance O Professor, então vou para lá, estou chegando ali na, já fui editado na Noruega, saíram três livros meus na Noruega, e agora estou entrando na Finlândia, então tenho muita curiosidade lá de ver o, estou até vendo os filmes do Carl Schmack, vendo umas seriadas finlandeses para entrar no clima. Interessante saber que os finlandeses vão poder ler sobre isso. O Professor, exatamente. Uma coisa tão entranhada, assim, na atmosfera brasileira contemporânea. É verdade, é verdade, é um, mas eles têm muito interesse, o Brasil desperta muito interesse no mundo inteiro, é um país, até para nós desperta interesse, um país assim, incrível para entender o que é que se passa aqui. Eu acho que até onde a ficção consegue, né, decifrar as coisas, a tirania do amor vai muito bem. Oh, muito obrigado, que bom. Realmente, assim, eu acho que tem que ela encapsula, o verbo horroroso, mas não me ocorre outro agora, encapsula muito bem o espírito da época, do que foi em 2017, do que ainda é em 2018. É verdade. E o personagem é fantástico, o Otávio Espinhosa é um atrevendo personagem. Que legal, muito obrigado, Germano, feliz. Professor, é sempre um prazer ter você aqui no Clube do Livro, esperamos que você publique mais para voltar sempre. Tá bom, tá certo. Muito obrigado, obrigado também a vocês que assistiram e até o próximo Clube do Livro. Clube do Livro.